...das coisas, dizer que foi um desgaste de relação. É, ele foi muito educado, né? A honra dela nem nada. Também assumir um chifre é uma coisa... Como é? É o quê? Assumir um chifre é uma coisa difícil. Mas olha, a verdade é que o Jean sempre é a parte educada, a parte elegante. E sempre se ferra. Sempre. É porque os outros tiram proveito disso e ferram ele. É impressionante. Uma participação que eles fizeram no reality, inclusive que eu sou viciada no reality, eles ficavam um pro outro, uma amelação, vida... No Power Couple, né? É, eu sou viciada, desculpa aí, tá? Então, vida... Cadê? Acabou a vida? Morreu! Vou falar que tem um... Agora, eu queria saber o seguinte, Léo. Morreu. Léo, eu queria saber quem é esse cara. Eu mesmo, dado os recados, esse que... É, então, as pessoas com quem eu conversei, Léo... É. As pessoas que me informaram sobre esses detalhes da traição, dizem que o Jean nem quis entrar em detalhes pra saber quem era de fato o cara. Porque inicialmente comentou-se que era um dos músicos do cantor. Mas isso eu não tenho como provar. Certo. Vale ressaltar, Léo, uma outra informação. É, ainda não foi decidida a questão da pensão alimentícia. Eu não sei lhe informar se essa questão da traição pesa ou não na hora da decisão do valor da pensão. Eu acho que não pesa, não. Eu não sei se um... Não. E também com quem vai ficar o filho do filho. A pensão é pro filho. Quantos anos tem o filhinho, hein, Léo? Deve ter os oito anos. É. Oito? Porque precisa saber também se o filho vai ficar com ela pra dar traição. Ele tem dez anos de idade, a Tati é fisioterapeuta, mas de fato o nível de vida dela sem a presença do Jean acaba caindo um pouco em relação à vida que ela levava. Não, mas a pensão é pra filha, não é pra mulher. É. A pensão é pro menino. É, mas a mulher acaba usufruindo, né? É, ainda precisa ver se ele também não pode tirar o menino dela. E se ele quer, né? Ô, Léo, ô, Léo, eles moram aqui, né? Em São Paulo. Goiânia. Goiânia. Mas eles frequentavam os dois. Não, é, o Jean mora em São Paulo. O Jean mora em São Paulo. A Dermalux, que inclusive ontem eu encontrei com a nossa amiga Zilu, que te mandou um abraço também, viu, Léo? Zilu, que é muito amiga dela, da Tati Moria. Mas é o que eu ia perguntar. O Léo falou que ela é fisioterapeuta, mas quando eles estavam juntos, ela não tava trabalhando. Não? Eu confere isso? Ou ela tava exercendo a profissão? Não tava trabalhando. Não tava? Não, exatamente. Confere, Mara. Então... Não tava trabalhando. Quem sustentava a Tati era absolutamente o Jean. A minha curiosidade de mulher, entendeu? Será que esse novo namorado vai bancar? Será que esse novo namorado vai bancar? Vai bancar? Isso, Léo. Eu penso, o Léo já coloca e o Léo já assina. Depois dessa separação, será que ela vai continuar? É o que, Léo? Você tá terrível hoje. Foi só uma pedidinha rápida. Foi uma coisa de choro. É uma coisa de choro. Segura essa boca, bota a cola nessa boca aí hoje. Às vezes foi, né? Olha lá, vida. Foi só um almoço, só um jantar. Ô, Léo, ele já é uma pessoa assim meio triste. Mara, só queria ressaltar uma coisa, Mara. Fala. É. Não, o primeiro que eu queria ressaltar é o seguinte. Os amigos do Jean dizem que ele tá bem calmo, que ele tá bem tranquilo, que ele tá tocando a vida dele, que eu acho, eu acho que em breve deve surgir uma nova companheira. Mas eu gostaria só de finalizar aqui, porque, infelizmente, a moral da Tati, por conta dessa notícia, acaba sendo abalada. Mas, Tati, nós estamos respaldados com todas as provas da sua traição, tá? Léo, posso fazer uma perguntinha só? É o quê, mano? Pode fazer, irmão, por favor. Eu queria saber assim, você acha que depois dessa separação, ele e o irmão vão voltar às boas, já que um dos motivos da separação dos dois... É, foi ela. É ela. Mas ele não já tá com a dupla? É, exatamente. Desculpa, Léo. Desculpa, Léo, mas ele não já tá com a dupla? Nós tô falando, não é de profissionalmente, é de amizade. Família, né? Entendi. Fala lá. É, é, é. É, não. Ah, eu entendi. Mãe, eu entendi quando você falou voltar às boas, era voltar a cantar. Voltar a cantar, eu acho que não. É, não, é familiar, familiar. Eu acho que sim, tá? Agora, o... É, a questão familiar, acho que sim. Na semana que vem, o Jean parece que vai lançar uma nova música e ele tá sendo bastante atacado nas redes pelo sobrinho. O filho do irmão tá atacando bastante ele nas redes por conta desse novo trabalho. Enfim, é outra questão, é outro assunto envolvendo também o Jean. Ô, Léo, eu queria só...